Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um Wooks Play Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje, o nosso convidado é o professor do curso de fotografia aqui da Universidade de Caxias do Sul, o professor Edson Corrê. Professor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar participar do Wooks Play Podcast, você que tem uma história ímpar aqui na comunicação de Caxias do Sul, da região, e quero já de antemão dizer que para mim é uma grande honra poder estar conversando, batendo esse papo e conhecendo, Edson, um pouco da tua história, da tua trajetória e compartilhar aqui com os nossos internautas. Bom, eu que agradeço o convite para falar um pouco da minha história, que a gente vai, ao longo desse programa, ver que eu tenho uma participação, as pessoas têm muitos que me conhecem pela fotografia, outros me conhecem pelo ambiente de comunicação da cidade, principalmente do rádio. E também, mais especificamente, pessoas que me conhecem do tempo que eu trabalhei num jornal, no Pioneiro, bem lá, distante, nós estamos falando de anos 70. Olha só, Edson, que legal, né? Multimídia. É, eu sempre me auto-intitulo assim o primeiro multimídia da cidade, porque eu comecei na publicidade, depois eu trabalhei na fotografia, depois eu passei para o jornal, depois eu trabalhei em relações públicas, depois eu trabalhei com televisão, que eu trabalhei lá no tempo da TV Caxias, que ainda se fazia filme, filme de filme, né? Filme mesmo. E também, depois eu passei para o rádio aí, a partir dos anos 80, eu passei para trabalhar em rádio. Depois eu comecei a trabalhar aqui na universidade, né? No primeiro momento, como técnico de laboratório de rádio. Olha! Continuou ligado ao rádio, então, aqui na universidade, quando chega, Edson. E aí, é, de certa forma, né? Depois eu comecei a trabalhar também na área de televisão aqui da UxTV e do rádio também, da UxFM. E, por último, eu simplesmente estou dando aula agora. Como dizem os alunos, né? O senhor também trabalha ou só dá aula, né? Eu agora estou só dando aula. Simplesmente não, né? Edson, porque com uma carreira dessa, uma trajetória e uma experiência, a gente tem uma grande honra, uma grande sorte, né? De poder compartilhar um pouco dos teus conhecimentos. Falo isso porque fui teu aluno também, duas cadeiras do curso de fotografia, que fizeram a diferença. Mas, Edson, vamos lá do início, né? Vamos começar lá do início. Tu é natural de Caxias do Sul. Conta um pouco da tua trajetória, da tua infância, como é que foi. Conta aí pra gente. Olha, eu nasci lá no meio do mato, em Vila Seca, com 5,3 kg e a minha mãe fez o parto sozinha. Então, é uma coisa muito impressionante, porque quem conhece a minha mãe sabia que ela era uma senhora pequena, assim, e tal, né? Foi meio punk, né? Mas acho que ela conseguiu dar conta disso. E aí, com dois anos de idade, eu vim morar na cidade. E daí, eu estudei em escola pública todo o meu primeiro grau, segundo grau, o ginásio. Eu fiz ginásio, né? Que é uma coisa que é maluca, se as pessoas pensarem, né? É só pra mim não querendo te interromper, já te interrompendo. Mas vamos aproveitar esse espaço aqui. Como é que era o nome da tua mãe, do teu pai, pra gente... A dona Vilma e o seu Algenor, né? Dois batalhadores. Legal. Aí, depois, eu, da escola, da escola pública, eu vim cursar relações públicas na universidade, porque eu queria fazer jornalismo, mas não existia aqui na cidade o curso, na UCS, né? E aí, tinha que sair da cidade e não era uma opção minha. Não tinha condições de sair e morar em outro lugar. Então, aí, era um caminho que a maioria das pessoas faziam pra entrar no meio da comunicação, né? Então, até que, mais tarde, alguém lá em 92, que começa o curso de jornalismo, aí teve uma participação efetiva e que teve um lobby muito grande do Paulo Renato Marques Canciar, uma figura conhecida da cidade, né? Que fez com que a gente tivesse o curso de jornalismo aqui. Então, houve um movimento na cidade pra que a gente pudesse ter o curso aqui. E aí, foram importados professores, né? Pra que pudessem dar conta do recado. Mas de onde que vem, Edson? A tua vontade, a tua inspiração para o jornalismo? Como tu tinha na família, tu vem lá de Vila Seca, né? Isso, não. E como que surge essa vontade da comunicação? É, que na verdade teve uma coisa muito legal, assim, que aconteceu ao longo do tempo, né? Que quando eu estudava no segundo grau, no imigrante, eu fazia uma... Era uma época que tinha os cursos, né? Eles eram divididos também por cursos profissionalizantes. E o meu era de redator auxiliar. O redator auxiliar que tinha como professores um grupo de meninas que saíram aqui da universidade, que é da primeira turma de relações públicas, que davam aula pra nós. Então tinha lá a Liege, a Mônica, a Maria Helena, a Mari, e também a Maria de Lourdes Vargas Lunardi, que depois foi secretária de educação. Então essas meninas aí, elas eram super ativas e mobilizaram a gente pra poder fazer lá no curso, lá, de redator, um concurso interno de propaganda. Então, assim, os alunos tinham que se inscrever fazendo cartazes. Eu tive sorte ou competência, eu tinha o talento pra aquilo, e aí eu comecei a ganhar os concursos, né? Então, assim, mas o bom desse concurso era de que tinha uma integração com o mercado de trabalho, que é uma coisa muito bacana, que a gente na universidade também faz muito disso, né? Na UCS, que é que o aluno se integre com o mercado. Então ia pra lá, pra ser jurado, os principais donos de agência. E aí, numa dessas, o... Ah, tu que ganhou aí e tal, tu não tá afim de trabalhar lá na minha agência, né? Aí eu respondi que tava muito interessado, apesar da minha área de trabalho, naquele momento, era outra, completamente diferente, era torneiro mecânico. Olha, tava ganhando a vida do jeito que... Como era uma tradição, assim, de você ia trabalhar, ia fazer o Senai e depois seguir um pouco na carreira. Então aí eu resolvi aceitar, era uma diferença de salário gigante entre o que eu ganhava e o que eu ia ganhar, mas eu tinha uma ideia de trabalhar com comunicação. Então não era bem focado no jornalismo, mas eu achava que a melhor atividade que eu me encaixaria era o jornalismo, pela curiosidade, por poder viajar, por poder passear por aí, circular entre os diversos públicos, né? Que é uma coisa muito legal. Aí eu fui trabalhar na agência e aí tinha um estúdio, tinha um laboratório fotográfico. Hoje teria um estúdio, né? Naquela época tinha um laboratório, porque muitas das artes gráficas eram feitas nesses laboratórios. Fazia muito fotolito com arte de logotipo e tudo mais. E aí eu fui pra lá... Que ano isso é, Edson? Mais ou menos, só pra gente ter uma referência? Isso é 76. 76. Aí eu comecei a trabalhar lá e aí o laboratório, ele disse, pá, tu não tá interessado em tocar esse laboratório? Aí eu vi como uma oportunidade, claro que sim, né? E aí eu fui aprender fotografia, como se revelava, como fotografava com o seu Thomas, que tinha um estúdio na frente do Recreio da Juventude chamado Fotoluz. E ali eu fui lá, aprendi, fiquei um tempo lá com ele e aprendi as coisas básicas, tá? Porque ele, na verdade, junto com o filho dele, que era o Nico, a gente aprendeu o básico, aquilo de fazer revelação. Tanto que uma das coisas que eu me lembro, assim, de que deu errado foi, ele disse, ó, olha, aqui tá muito frio, então tu tem que aquecer o revelador. E eu dei uma fervida no revelador, ou seja, as imagens nem apareceram no filme, porque ficaram pretas, completamente pretas. Então ali eu aprendi a fotografar, então eu fazia alguns trabalhos de fotografia na agência, principalmente esse de artes gráficas, de transformar lá um logotipo numa arte maior, porque não existia essa facilidade que a gente tem hoje do desktop. Como disse uma vez uma pessoa numa palestra lá no Intercom, a gente pensa que a ficção científica é no futuro, mas ela residiu muito tempo no passado, né? Porque pra você fazer o que a gente faz hoje num toque, a gente levava muito tempo. Tinha que pegar e, por exemplo, decalcar letras num papel branco, né? Com o título do que ia no anúncio, aí fotografar aquilo e depois ampliar pro tamanho que precisava, né? Isso pra não gastar muitas letras, porque custava muito caro, né? Os letras sete. Então com isso a gente também fazia umas invenções lá que davam certo, né? Por exemplo, o cara desenhava e a gente fotografava os logotipos, o cara criava lá e a gente fazia uma foto daquilo e ampliava pro tamanho que era necessário. Então isso era meio ficção, assim, porque hoje, se a gente comparar com o que se faz hoje, né? Dois cliques no computador e tá resolvido isso, né? Perfeito. Que não é o caso naquela época. Tinha que, depois de fazer a revelação daquele material, tu tinha que colar na arte. Eu vi esse processo. Então eu sei porque a gente tem um conhecimento longo, né? Do processo que era totalmente artesanal, se fazia um artesanato, nada que a gente... Depois tinha que mandar ainda pra fotolitagem, né? Que era um processo... No processo anterior ainda era pior ainda, porque era feito um clichê, né? Hoje nem se pensa mais em clichê. Clichê se usa pra fazer carimbo seco hoje, né? Então umas coisas que já deixaram de existir nas artes gráficas. Aliás, as próprias artes gráficas estão sumindo. Estão sumindo, exato. Então também comecei e também desapareceu algumas coisas que foram... Que eram normais num determinado período. Um trabalho artístico também, acho que pode se dizer, né? Eu me lembro de uma aula tua, tu comentando... Por exemplo, a gente ia fazer... E eu entrei novo nesse mundo também, né? Tu conheceu o meu pai. Uma cesta de frutas, por exemplo, né? Tu ia fazer uma foto daquilo. Tu tinha que trabalhar, pintar, reforçar. Hoje tu faz rapidamente aí no computador, né? Pintava fruta pra ficar o vermelho forte, uma maçã, uma coisa assim. Que a inteligência artificial vai conseguir fazer de forma muito mais simples ainda. Nesse período aí da agência foi muito legal. Eu trabalhava como redator e ao mesmo tempo fazia meus biquinhos de foto, né? Muito mais pra mim aprender. Aí depois, aí eu disse, bom, vou por um outro desafio, né? Eu sempre queimo pontes, tá, Jorge? Então eu queimei essa ponte ali da publicidade. Ficou? Fica pra trás. Agora eu vou trabalhar como fotógrafo. Aí... Mas por que que tu queima pontes e tu não acha legal... Eu não gosto de voltar. De voltar, Edson? Não, eu já... Foram várias pontes que eu queimei. Aliás, é uma coisa interessante porque tu tendo competência pra fazer algumas coisas, se tu deixar pra trás parece burrice, né? Mas é uma coisa que é da minha personalidade. Eu não pretendia mais trabalhar naquela área de agências, né? Tanto que aquele modelo de agência foi uma coisa que faliu, né? É uma coisa que não existe mais. Talvez eu estivesse prevendo. Aí eu fui trabalhar no Scalco como fotógrafo, né? Pra fazer fotografia de eventos, que é uma coisa onde a maioria da agorizada entra aí pra fazer. Que ano isso, mais ou menos? Isso é em 77. Ah, um ano depois aí, mais ou menos. É. Em 77, aí eu comecei a fazer eventos que a gente trabalhava. Era muito engraçado porque a gente fazia a cobertura dos clubes da cidade, né? Pra coluna social do pioneiro. Uhum. Que era, assim, o supra-sumo do pioneiro, né? Ter aquele conteúdo. Que o pioneiro tinha a Margot Sauer, que era uma colunista social grande, figura, era espetacular como pessoa, né? Mas ela tinha um espírito totalmente diferente do que é a coluna social tradicional. Ela não se importava de pegar a foto do jornaleiro que trabalhava na esquina do jornal e botar na coluna social num momento de aniversário, coisas assim. Então ela era muito super popular. Enquanto que existia uma certa... No jornalismo sempre tem uma das elites serem mais focadas nesse quesito, né? Então aí a gente ia lá pros clubes, fazer cobertura dos clubes, que nem sempre era assim. Não tinha todo final de semana no Guarani. Não tinha todo final de semana no Juventude. Não tinha todo fim de semana no Juvenil. Nem no Cruzeiro, nem no Palermo, nem no Reno. Isso era muito variado. A gente tinha... Às vezes tinha, às vezes não tinha. Então quando tinha num, não tinha no outro. Então eles meio que se respeitavam assim como... Um acordo ali. Pra não disputar o mesmo público, que era praticamente a mesma coisa. Então essas coisas acabaram assim... Muito interessantes, porque era muita agitação, muita confusão, muito, sabe? Tinha que correr atrás das coisas. E isso era importante pra você ganhar experiência no trabalhar com as câmeras, com os flashes e tudo mais. Que fazia com que a gente ganhasse bastante experiência. Isso foi importante pra mim naquele momento. Aí surge o convite pra ir pro pioneiro lá, o seu Guilherme Brandalize, que é uma figuraça. Eu amo ele de paixão. Que idade tu tinha ainda nessa época, mais ou menos? Só fazendo conto. Só fazendo conto. 78, né? Que são 58, 20 anos. 20 anos. Eu tinha 20 anos. Tu tava pegando uma experiência muito boa e jovem. Claro. Pra época também, que não é algo tão comum. Ainda eu estava na metade do curso de relações públicas e já tinha uma experiência de entrar no pioneiro, que era o principal jornal. É interessante porque eu sou o primeiro fotógrafo registrado lá do pioneiro quando o jornal completou 30 anos. Então, durante os 30 anos pra trás, ele trabalhava só com frila. E a única pessoa que trabalhou lá dentro, assim, mas que fazia outras funções aí também em fotografia, que eu acho que tu deve ter conhecido, que era o professor Machado. Trabalhou muitos anos aqui. Foi o primeiro educador de fotografia da cidade. Trabalhava no Senac. Depois ele veio pra Ux. Trabalhou sempre aqui como professor de fotografia. Era um grande amigo. E eu fazia... A gente já era parceiro lá, porque ele cobria a principal página do jornal, que era de polícia. Então, o que determinava... Duas coisas determinavam o tamanho do jornal. Uma era o número de anúncios, que era uma coisa absurda. Você tinha lá, às vezes, 60 páginas de anúncios. E a notícia da polícia. Aquilo que tivesse uma repercussão grande, era sabido que ia vender muito jornal. Então, aquilo era uma sanfona, a página de polícia. Podia ter meia página, como podia ter quatro páginas. E isso a gente sempre... Como o jornal era bissemanal, funcionava nas quartas e nos sábados, tinha uma coisa interessante, que é o fato de você ter um número... Na quarta-feira era pequena a edição. No sábado era muito mais... Chegava a ter cem páginas do jornal, cento e poucos, não sei precisamente qual. E a gente cobria essas... Eu não fazia crime diretamente, assim, Jorge. Porque isso tinha o Vasco Rec, que, como ele era fotógrafo perito da polícia... Ah, sim, aí ele... Ele acompanhava todos esses crimes ou acidentes, né, então... Que é pesado de se fazer, né, Edson? Não, não teria problema de ter feito. Eu fiz alguns, tá? Mas aí o Vasco vendia esse material pro pioneiro. Ele também tinha um vínculo nesse sentido. Ele não era funcionário, mas ele era um fixo, quase. Sim. Ele era um frila fixo. Um frila fixo. Na área de polícia. Bom, aí o pioneiro, fiquei lá durante três anos. Era uma coisa que eu trabalhava tanto como fotógrafo, como laboratorista, né, então eu saía pra fazer matéria, voltava, revelava o material, entregava na redação, pra que saísse no jornal. Quanto tempo pra revelar, Edson? Só pra quem, né, tá nos acompanhando aqui na época da internet? Os filmes eram preto e branco. O período de revelação, até que o filme ficasse seco, era mais ou menos de 45 minutos, tá? Depois tu tinha que passar esse material pro papel, aí demorava mais uns 20 minutos, porque tinha o processo de lavagem da foto, era meio demorado. Porque tinha que lavar bem, porque senão não secava. Porque a secadora era uma lâmina de metal, que você colava a foto ali, deixava numa secadora, e aí, quando secava, ela pulava, ela desgrudava daquela chapa, né, e aí ficava esmaltada, como a gente chamava, porque era necessário que isso fosse bem liso, pra que pudesse ser fotolitada, pra que pudesse fazer o offset, né? Então, isso também era bacana de fazer, né? Então, me deu uma experiência muito grande nesse sentido, né? Tu fazia as duas coisas, né? Então, fazia as fotos, revelava, né? E foi onde, tu começou mesmo nessa parte da fotografia, e depois, Edson, tu continuas no jornal, sai... É, aí no jornal, eu fico até dois, até... Eu já tô nos anos de... Você tava em setenta e... Setenta e oito, fiquei três anos, até oitenta e um. Primeira, na Festa da Uva, daquele ano lá, que teve quatro meninas que foram da corte, né, que são minhas amigas, até a própria... Uma das princesas, que era a Silvana Moreira, que foi fotógrafa há muito tempo, hoje ela só faz isso por prazer, né? Mas a gente ficou super amigo e ela tinha uma formação na URGS, né, na área de artes, e aí a gente até começou a fazer uns trabalhos juntos, né, que era coberturas de eventos também, né, ela ficava com a parte mais soft e eu ficava com o hard, né, então como a experiência do jornal, eu podia fazer a cobertura, por exemplo, num casamento onde tinha um movimento muito grande e não era muito fácil fazer, né, então eu tinha essa expertise, então caprichava, né, então a gente tinha uma parceria legal. E aí, do pioneiro, eu me formei em relações públicas, né? Eu tenho uma foto aqui, vai falando aí, Edson, vamos procurar a foto aqui. Eu me formei em relações públicas e aí eu fui trabalhar na Editora Abril, né, como aqui no representante local, na área de eventos. Aí a área de eventos daqui era uma das melhores do Brasil, né, então a gente sempre ganhava os eventos, tinha concursos nacionais e a gente estava sempre entre os três primeiros. Isso me deu uma experiência também nessa área aí muito grande, então a gente tinha eventos esportivos, eventos... E que ano foi aqui, Edson, na tua formatura? 83. 83? Isso. O meu paraninfo foi o Paulo Renato Marques Canciano. Velho Paulo Canciano. Velho Canciano. Grande parceiro. Aí, nesse período aí, eu trabalhei um tempo aí, foram cinco anos, e aí surgiu um dia andando na rua, assim, e o cara que era o diretor lá da... que foi meu colega de aula, o Didio, né, o Luiz, ele era diretor da Estúdio Uno, que era uma agência de propaganda. Luiz, tu diz o... O Lorezete? Isso. Aí o Luiz me convidou, ó, tem uma vaga lá pra trabalhar com o time da Enxuta. O time da Enxuta, como vocês, quem é da cidade sabe, foi o maior time de futsal que esteve aqui no estado e no Brasil, né, teve campeonatos nacionais memoráveis, cedia atletas pra seleção brasileira. Mas foi aquele, o Bela, aquele, não era da Enxuta, é isso, né? O Bela já é do final da minha participação. Na minha época era o Morruga, o Ortiz, que é pai desse jogador que joga no Flamengo, ele tá agora. O Ortiz, tinha o Carlos Eduardo, tinha o Gera, eram atletas de alto nível, sabe? E não era assim o nível esportivo, eles também eram diferenciados pelo fato da maioria deles estudar, que era incrível isso, né, das pessoas. O Ortiz, por exemplo, foi engenheiro de Minas, né, tinha o Carlos Eduardo, que era economista, né, o Morruga também estudou educação física, depois virou técnico. Tinha o Barata, né, que era o técnico, teve outros técnicos, mas o principal atleta daquela época que eu não consegui ver jogar, que foi o Babau. O Babau era um gênio, tipo o Falcão, hoje, daquele do futsal. Ele era espetacular, mas ele teve um problema, teve que fazer uma cirurgia e não deu mais pra ele, né? Eu vi um único treino, né, que ele fez, que depois ele acabou parando, porque não tinha mais condições físicas de fazer isso, mas num lance genial, que ele, de corpo, ele driblou dois caras e fez o gol, né, então... Mas eu tenho uma lembrança da Enxuta, porque antes mesmo de trabalhar lá, eu fazia o seguinte, eu escutava os jogos da Enxuta, que eram transmitidos pela Rádio Caxias, normalmente. Sim. E depois eu passava os resultados pro pessoal da Pampa FM, que eram lá, mas isso não como profissional, simplesmente como porque eu trabalhava lá, né, a editora abriu lá, né, então eu passava pra ganhar um prestígio junto à Grisada, que trabalhava no ar. E aí, o jogo mais emocionante desse período aí foi quando a Enxuta foi campeã pela primeira vez do campeonato gaúcho de futsal. E a final foi lá em Carazinho, e quem jogou foi Grêmio e Enxuta, né, que na época se chamava Triquês, Associação Atlética Triquês, que era dos funcionários da empresa, né. Aí, o bacana disso foi que foi um jogo dos mais emocionantes possíveis, que terminou a segundos do final com um gol fantástico, que até hoje é lembrado por quem viu aquele jogo, né, que o Babau fez um gol, que era uma falta que tinha no meio do campo, e isso foi feito o comentário do Barata, que era o goleiro do Grêmio. Ele disse assim, eu fechei todos os ângulos, e eu pensei, esse cara vai dar um bico, não teria, era uma solução natural de um jogador de futebol naquele tempo do jogo, dar um bico, pra ver o que dá. E o cara veio caminhando e chutou a bola por baixo e jogou por cima dele, e ele não conseguiu pegar, e o Barata era um goleiro grande. E aí, 3x2 pra Enxuta, né, pro Triquês, e o Triquês foi campeão gaúcho naquele ano. Bom, aí eu fui trabalhar lá. Na verdade, assim, eu fiquei pouco tempo no time da Enxuta, assim, eu fiz algumas viagens, era uma outra vibe, né, você viajar, você sentir coisas grandiosas que aconteciam. Mas tu fazia isso, desculpa, como assessor de marketing. Assessor de marketing, na agência, dentro da agência? Dentro da agência. Então, na verdade, eu também fazia trabalho de relações públicas, como organização de torneios, a parte não esportiva, né, mas a parte que envolvia todas as outras coisas. Eu realizei nessa época aí um torneio internacional de futsal, um dos primeiros que aconteceram, tinha times da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, e aquelas coisas malucas. Cara, não tinha internet, né? As pessoas hoje falam mal da internet, mas naquela época não tinha. Telefone, fazer uma ligação internacional era uma coisa cara, né? Era complicado. E aí, um time lá, que era o Boca Juniors, da Argentina, né, voltando um dia pro campeonato começar, eles mandaram um telegrama, um telex, na verdade, que era o que funcionava naquela época, dizendo que eles não vinham mais porque eles não tinham condições financeiras. Olha! Que eles precisavam de mais dois mil dólares pra poder vir. E aí, a gente fez uma reunião lá e resolveu pagar, né, porque já tava tudo divulgado e tudo mais. Sim. E aí, os argentinos vieram aí pro campeonato. E aí, também tinha um aspecto muito legal, assim, trabalhar com o presidente da empresa lá, que era o Paulo Triqueza, era uma coisa fantástica, porque ele decidia muito facilmente as coisas, resolvia logo, então a gente nunca ficava pendurado, e as decisões dele eram sempre olhando pro futuro e nada momentâneo, né? Então, ele sempre via o time como... O time, na verdade, nada mais era do que o principal instrumento de propaganda do produto enxuta. Enxuta. Então, facilitava a vida dos nossos vendedores, por exemplo. Ele podia ir lá pro interior do Ceará, vender enxuta, e, obviamente, as pessoas já conheciam o que era enxuta, sabe? Por conta do time de futsal. E só pra quem não vivenciou esse tempo, né, Edson, que o produto enxuta as máquinas, né? A máquina de lavar... Máquina de secar, máquina de lavar, roupa e louça, né? E louça. Eu conheci através da enxuta, e a máquina foi muito boa, muito boa. E aí, esse trabalho de marketing lá do futsal era super importante pra empresa. Então, a gente viajava junto com os jogadores, a gente tinha um esquema de publicidade, de publicizar o time, que a gente mandava tudo que os veículos de comunicação precisavam no pré-jogo, né? Então, ah, vamos jogar em... Não me toque, que era famoso ir jogar lá por causa do russo preto, né? Então, antes do time chegar lá, eles já sabiam quem eram os principais jogadores. Já ia material gráfico, material gravado, gente. Era um negócio maluco, mandava fita cassete pros caras. Olha só, Edson. Teve um momento que a gente pensou até em mandar fitas de vídeo, sabe? Mas o problema da padronização no Brasil era complicado, então não tinha como fazer isso. Não tinha como mandar por internet, mas a gente alimentava todos os veículos por telex, que é uma máquina de escrever com telefone, que é o pré-internet, né? O telex aí, isso ia pra diversa... Nós tínhamos um contrato com a Sport Press, que era no Rio, né? Então, todas as manhãs eu mandava uma matéria do time pra lá e eles distribuíam pra todo o Brasil. Então, sempre houve uma press kit, né? Press kit é um negócio que hoje já foi, né? Não é mais. Então, isso era feito com todos os jogadores, com os produtos da empresa. Isso ia um livrinho finamente impresso pros veículos de comunicação. Olha só. E, de vez em quando, ia até uns presentes, como uma máquina, pra eles sortearem pros ouvintes, né? Então, tinha essa facilidade na área de eventos aí, pra poder fazer as coisas funcionarem. E depois que tu faz uma transição pro rádio, Edson, porque tu tá falando de enxuta, né? E aí eu vou me lembrando de alguns momentos aqui também. É bem isso, né? A gente trabalhou lá um tempo, aí numa conversa, assim, que eu tive com o presidente lá, né? Da enxuta, que era o Pau Triciês. Ele tava muito incomodado, porque a gente pagava muito caro pelas transmissões das rádios. Então, a rádio Caxias, Independência, variava, né? Então, eles tinham um preço bem alto, porque não fazia parte da grade deles transmitir futsal. Porque eram horários esquisitos, né? E tal. À noite, geralmente, né? Horário que gerava uma série de... Depois eu fui entender por quê, porque gerava muitos custos, né? Sim. De hora extra e tudo mais. Então, assim, na verdade, um dia ele me conversando lá, ele me perguntou assim, vem cá, a gente não pode pagar tanto por isso, né? Mas a gente precisava comprar uma rádio. Ele já tava enxergando lá na frente, né? Aí, disse, bom, mas não tem rádio na cidade pra vender, né? Ele tinha feito um orçamento com o seu Raul, lá da Difusora, né? Sim, o Raul Bento Alves. E o orçamento era exorbitante, tipo assim, um milhão de dólares pela emissora. E foi com um calhamaço, assim, que dizia o preço lá até dos grampos que foram usados na cerca que envolvia a torre lá no bairro Fátima, né? Aí, eu disse pra ele, olha, tem o pessoal da Pampa na cidade aí, que eles têm duas emissoras. Pelo que eu conheço do dono, ele é um cara de fácil acesso pra negociar. Então, acho que o senhor poderia conversar com ele. Ah, então me arruma o telefone. Aí eu fui lá na rádio, na Pampa, né? Que eu conheci o pessoal de lá, peguei os telefones. Que eu conheci a Pampa FM, mas era essa mesmo. É a Pampa FM. A Pampa FM. Aí tinha a Pampa e tinha uma M. Era uma FM e uma M. A Caissara. A Caissara, isso. Na Caissara, a música não para. As duas rádios tinham um perfil parecido, só que elas mudavam só o estilo de música, né? E aí, eu sei que um dia ele me chamou lá e a gente começou e ele me disse, olha, eu comprei a M. Oba! Era um sonho de menino, assim, trabalhar em rádio, né? Então, eu nunca trabalhei, mas era um sonho de fazer isso. E a FM? Ah, a FM a gente tá negociando aí. Talvez semana que vem, daqui 15 dias, vai dar negócio. Aí tá, chegou uma semana, nem isso, ele me chamou de novo lá, ó. Vai lá e toma conta da FM. Já tinha comprado. Já tinha comprado. E aí, foi legal porque eu pude fazer algumas viagens pra São Paulo, pro Rio, pra ver o que que tava acontecendo de legal lá no rádio, sabe? Porque o rádio gaúcho sempre foi meio morto, assim. Ele é importante, ele tem força e tudo. Mas era aquela coisa, assim... De inovação, tu queria dizer, né? Tu quis dizer... Não, até em programação, os caras demoravam muito pra tomar decisões. O rádio do Rio e São Paulo era muito ágil, a comunicação fluía, o estilo de apresentação dos caras era muito legal de ver e tal. Então, eu fui ver o que que tava acontecendo, porque a gente tinha as filiais no Rio e São Paulo, então eu podia ter o suporte deles lá pra verificar o que que tava acontecendo. Então, aí, tinha que transformar a programação da Pampa FM pra um novo nome, que virou o nome de um programa que era de manhã, das seis às dez, que era o JG que apresentava, que se chamava Estúdio 93, que acabou virando o nome da rádio, né? Bom, ela, oficialmente, a Rádio Estúdio, ela foi lançada no ar, assim, com um show da Rita Lee, Rita Lee e o Roberto de Carvalho, que era do disco Buana, né? Lá em 1988, acho que é 88, tá? Foi ali no recreio da juventude e a gente foi, no ginásio, e a gente foi obrigado a desmanchar uma área de eletricidade, dar enxuta lá no Desvio Rios, pra transportar pra ali, pra poder realizar o show. Porque o show da Rita Lee era o maior do Brasil naquele período, foi um show de lançamento, assim, das megas estruturas dos shows dos artistas. Aí, foi necessário fazer uma força muito grande pra realizar o show. Na verdade, eu diria assim, Jorge, eu não assisti o show. Trabalhou, trabalhou. Não, na verdade, eu fiquei na portaria, eu e o dono da empresa, o Paulo Triques, recebendo os convites, porque deu um temporal, era pra acontecer mesmo o estúdio, né? Sim. Porque deu um temporal gigantesco, estragou carros, caiu árvores, e as pessoas estavam se molhando e a gente resolveu abrir o ginásio lá, bem antes do começo do show, né? Quase que pra brigar as pessoas do temporal. Pra as pessoas saírem da chuva. Inclusive, a gente recebeu quatro ingressos falsos. Que não é muito louco isso. Já na época. É, na época eles já falsificaram, né? Aí o show aconteceu, e durante o show a gente ficou ali fora, aí veio o seu Paulo, e ele tava discutindo, bah, nós precisamos ter um lugar pra fazer shows. Porque ele já tinha o grupo Raízes, que era um grupo de dança, né? Eu lembro do Raízes. Muito forte, né? Super profissional. E ele tinha um envolvimento com a cultura também, né? Sim, ele gostava disso. Um empresário que tinha essa ligação. E na verdade, assim, o rádio tem uma raiz muito mais profunda na vida dele, porque foi o Joaquim Pedro Lisboa, um dos fundadores da Rádio Caxias. Pois é. Era avô dele. Por isso eu achei que a Rádio Caxias, e agora tu contando a história, sempre tivesse sido do Paulo Turquês, né? Justamente por conta dessa história do pai dele. É, na verdade, a Rádio Caxias pertencia às emissoras reunidas, que era do Balvé, que era lá de Porto Alegre. O que ele acaba fazendo, comprando essas rádios, é tornando elas caxienses, porque elas até então eram todas rádios de porto-alegrenses, que eram os proprietários, né? Então não existia nenhum vínculo com a cidade, assim. Cultural mesmo, né? É, enraizado. A identidade da cidade. E aí a gente montou a programação da estúdio com algumas inovações que na época não existiam no Rádio Gaúcho. Principalmente a gente começa a fazer umas coisas assim, colocar esquetes de humor no ar, que era uma característica da Jovem Pan, da Transamérica, de São Paulo. A gente até comprou os programetes deles, né? Então tinha umas figuras muito engraçadas que faziam, que era o Tatá e o Escova, os mesmos que fizeram depois para outra emissora do Estado, né? E aí esses caras faziam esquetes, mandavam em fita cassete para nós. Mas a gente... Vinha pelo correio, isso? Isso, tudo no correio. Então nunca tinha... Tinha que sempre programar as coisas muito distante entre um intervalo e o outro. Então essas programetes de humor, aí depois veio a unidade móvel na rua para cobrir os shows. E aí com a entrada... Já pela parte de shows também, né? E essa questão do humor. A gente era... É uma roupagem totalmente diferente a estúdio. A gente cobria todos os shows da cidade. Então os principais shows que apareceram por aqui... Que é uma água, Edson? A gente cobriu, né? Tanto apoiando comercialmente, como também fazendo a cobertura lá no evento, né? Que era uma coisa que não se fazia aqui. Então ninguém cobria eventos, né? E aí a Rádio Estúdio acabou tendo essa... Essa forma de trabalhar. Sempre presente junto com o seu público. Essa era a lógica nossa, né? O nosso foco. Então assim, onde é que está o nosso público? Ah, o nosso público está lá nos shows. Então a gente vai para os shows. Lá no Cruzeiro, lá no... Tinha Guarani, tinha vários... O Reno fazia show, né? Muitas pessoas não sabem, mas a Shakira fez show em Caxias. Eu lembro disso. A Shakira tocou em Caxias. Não era ainda na época da estúdio. Um pouco antes, né? Então sempre tinha um show, assim, né? Desses... E a gente podia participar diretamente, eu colaborando como apoiador, né? Do evento. E também tudo que tivesse a ver com o nosso público. Ah, tem automobilismo. Estamos dentro. Tem motocross, que era uma coisa que tinha muito, né? A gente fazia um esforço terrível para poder estar presente no lugar, porque às vezes a gente tinha que transmitir... Não tinha linha telefônica. Porque não é essa facilidade de hoje. Os caras estão lá em Paris transmitindo com celular, né? Que ano é isso, Edson? Não sei se tu comentou, mas... Isso é nos anos 90. Já começa nos anos 90. Já é nos anos 90. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou dois poderosos singles. E tem um detalhe também que eu me lembro, Edson. Não querendo te interromper, já interrompendo. Mas a Estúdio 93 traz as festas que a rádio fazia com os seus comunicadores. Isso era um elemento de poder chegar mais perto do público, né? Então os comunicadores tinham as suas festas que eram promovidas individualmente ou em grupo. Tinha a festa da Estúdio. Tinha uma série de coisas assim. Mas eu queria só voltar ali na questão dos shows, né? Sim. Que a gente, o patrão, resolveu fazer um lugar. Fazer um lugar específico, especializado pra isso. Então foi durante algum tempo, se pensou, depois do show da Rita Lee, não demorou dez dias, a gente já tinha uma maquete do lugar, que é o Teatro de Lona, que as pessoas conheceram. Não hoje, não mais, né? Mas era um lugar fantástico, né? De shows. A gente fez shows de praticamente todas as bandas e dos cantores famosos da época, né? Tipo o Titãs. O Raul Seixas veio pra cá, né? Raul Seixas. Com o Marcelo Nova, se não me engano. Camisa de Vênus. Camisa de Vênus. Que aí o Teatro de Lona passou a ter uma administração separada, que era o Alexandre Hopf, né? Uhum. Que acabou assumindo lá o teatro e correndo atrás dos shows. Eu vi uma foto dele. É, tem foto. Uhum. Vai falando. Essa aí é do teatro. Essa aqui é do teatro. É gigantesco. Cinco mil pessoas. Seis mil e quinhentas pessoas. Foi o maior público. Foi no show dos Titãs. Dos Titãs. Dois shows lotaram. Foi da Angélica e do Titãs. Tu falaste do Raul Seixas, né? O Raul Seixas fez show na sexta. Ele já tava muito doente. Sim. E aí, o Raul Seixas fez o show na sexta-feira. E no domingo tinha show da Mara Maravilha. Olha. E ele foi disfarçado lá no teatro. Pra assistir o show da Mara. É, você não sabia as histórias, né? Ele ficou dez dias aqui por conta da empresa que custeou o tratamento dele aqui em Caxias. Ele ficou dez dias por aí. É interessante que depois ele foi pra Brasília e fez um show e quando voltou pra São Paulo ele morreu, né? Uhum. Mesma coisa que aconteceu com os Mamonas. Sim. Os Mamonas fizeram um show na terça e no sábado foram pra Brasília. Fizeram um show lá pra uns amigos deles. E na madrugada de domingo eles acabaram morrendo, né? Até nesse quesito aí tem uma coisa muito interessante. O empresário dos Mamonas era caxiense, tá? Sim. Mas ele tinha encerrado o contrato que ele tinha com eles naquele show que ele fez aqui da Festa da Uva. Foi o maior show da Festa da Uva até hoje, que deu 30 mil pessoas. E depois eles foram pra Brasília e acabaram sofrendo aquele acidente. Até quem fez a abertura daquele show, se não tiver equivocado, Edson, né? Que foi o grupo chamado Baba Cósmica. É que nessa época eu tava lá te incomodando, né? Na Festa da Uva eu fui cedido pela empresa pra ser o coordenador de shows nacionais. Então eu fiz dois shows, Mamonas e o Amado Batista. O Amado Batista deu 22 mil pessoas numa sexta-feira lá. E aí os Mamonas morreram na madrugada, sofreram o acidente. E a estúdio foi a primeira rádio do Brasil a dar notícia. Que o empresário era o Carlão. Ah, o Carlão. O Carlão, tá. Que era da... tinha uma empresa chamada... Palcum. Ah, Palcum. Valeu, Vinícius. Aí o Carlão ligou lá pros guris da rádio de madrugada e dando a notícia. Aí o guris da madrugada me ligou dizendo, o que que eu faço, chefe? Dou a notícia ou não? Bom, é aqueles preceitos de jornalismo, né? Checa a notícia. Quem falou contigo foi fulano e tal. Liga de volta pra ele. Faz todas as perguntas que precisam ser feitas, né? Claro. Se ele confirmar, tu simplesmente abre o microfone e joga no ar. Deixa um bilhetinho pra todo mundo ali. A cada duas músicas tocar Mamonas. E a rádio passou o dia inteiro. A rádio se permitia fazer isso, sabe? Poder fazer coisas excepcionais dentro da programação. Sim, diferenciadas. Sem ficar preso a uma grade muito engessada. Esse era o bacana. Esse foi o diferencial também, né, Edson? Mas não tinha FM aqui, além da... Durante um período, né? Era só a estúdio 93. Não, tinha a São Francisco, que era uma rádio muito quadrada. Eletizada, assim, né? Era extremamente quadrada, né? Mas era uma rádio consistente e tal, né? Tinha, tecnicamente, nem se fala, né? Então, os caras eram muito bons. Bom, aí, nesse período aí também, depois desse episódio aí dos Mamonas, a gente também fez algumas coisas, né? A gente tinha umas pesquisas que diziam que 30% das pessoas... A gente trabalhava muito com pesquisa. Isso é científico, né? Então, era muito legal, porque ninguém fazia isso. Então, tu sabia como os concorrentes iam se comportar, dependendo daquilo que estava acontecendo. Aí, apareceu lá numa pesquisa do que as pessoas gostariam de ouvir na estúdio. 30% do total da pesquisa queriam ouvir sertanejo. Sertanejo, numa época que só tinha Chitãozinho, Chororó e Leandro e Leonardo. Eles estavam lançando discos. Bom, o Leandro e Leonardo chegavam ali na rádio de caminhonete, né? Eles chegavam ali distribuindo o disco deles para a gente poder rodar nessa época. Nessa época. Então, pô, mas ninguém uma rádio toca. Por que a gente tem que tocar sertanejo, né? Como é que eu vou botar na programação que tinha um cunho jovem, né? A gente botar música sertanejo. Mas isso serviu de base porque a gente passou a ter uma emissora há 1010, que era a antiga Caixara, né? Tu falaste da Rádio Caxias, né? A Rádio Caxias foi adquirida ali nos anos 80 e no final dos anos 80 do grupo do Gadre lá. E passou a pertencer àquilo que foi chamado de STC, Sistema Trígio de Comunicação. Então, ela passou o comando lá do Paulo Triqueza. E essa rádio, ela passou, tinha a Rádio 1010, que era a Rádio Jornal, que era uma rádio que fazia jornalismo e podia transmitir os jogos da Enxuta também. Mas transmitia também jogos do Juventude e do Caxias. Aí, com a aquisição da Rádio Caxias, eles foram... Essa programação migrou toda para a Rádio Caxias. A gente foi lá para o Edifício Estrela. A gente funcionava ali num edifício que ficava ali na Visconde, que era do Círculo Operário. E aí, com isso, a Rádio Caxias passou a ter programação de jornalismo, que era uma coisa que ela não tinha. Ela era meio eclética. Ela tinha programação popular, tinha jornalismo, tinha esporte, musical, né? Aí, a gente tinha que criar uma programação para a Rádio Jornal. Aí, a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dado aqui de pesquisa e vamos jogar ali. Vamos jogar ali. E aí, a gente pensou, tinha vários comunicadores que eram populares que estavam meio encostados, tipo o Alaor de Oliveira. Estava lá na rádio difusora, sem nenhum brilho e tal. Bom, vamos escovar esses caras e voltar eles para a prateleira. Então, foi juntar um time de comunicadores que eram extremamente populares. E aí, a gente juntou um grupo lá, tinha o Alaor, depois tinha o Reni Seffel, que era da Caxias e que estava meio sem espaço. E aí, a gente pegou mais alguém de fora, que era o Paulo Sidney. Eu me lembro do Paulo Sidney. Que veio de Santa Maria e tal. E depois tinha mais o David, o David que trabalhava de noite. Era uma coisa maluca, assim. Depois, a gente incorporou. A gente tinha também a rádio... O Paulo tinha adquirido também a rádio que era a princesa na época, mas que sempre foi independência. A gente colocou alguns comunicadores também, como o Abelino Cardoso, que era um... Uma linha mais galuchiesca também. Ficou uma rádio bem popular, né? Bem popular. O cabeleira também, que estava lá, né? Então, esses principais nomes do populacho aí foram tudo para essas duas emissoras. Mas a princesa não decolou, né? A 1010, sempre que ela foi... Sempre que desde o lançamento dela, ela foi líder de audiência até fechar. Eu nem sei se ela está no ar ainda. Mas ela deve estar com outro nome. Outro nome é... É tua voz, né, Vinícius? Muito obrigado. Vinícius aqui salvando a gente. Eu estou meio sem lembranças do período atual, porque esse aí eu já queimei ponte. Então, essa coisa aí da rádio princesa, então a gente conseguiu tirar de lá o Abelino, que passou a fazer o tradicional horário dele, que era da Uma às Três, né? Que ele fazia há muitos anos na Rádio Caxias, né? E aí, então, ficou um canhão a 1010, né? Então, não tinha para ninguém. E ficaram rádios de grande audiência ali do Sistema Trígio de Comunicação, né? É, a gente tinha a 1010 e a Estúdio, que eram dois canhões, e mais a Caxias, que tinha o prestígio do jornalismo e tal. Até hoje tem, né? Eu acho que até hoje mantém uma linha de programação também com as notas e tal. Então, a 1010 a gente fez muita coisa, tá, Jorge? Na área de promoções a gente era muito legal, porque a gente pegava no ar as coisas que estavam acontecendo e transformava para anelso público. Por exemplo, vestibular da Ux, né? Sim. Onde é que estão os caras que fazem vestibular? Num período que tinha muitos alunos fazendo vestibular. Os caras estão no vestibular. Vamos trazer o vestibular para dentro da Ux. Aí tinha programa com cursinho. A gente fazia cobertura do vestibular. Era uma cobertura, assim, que parecia a Copa do Mundo, sabe? Porque a gente era o primeiro a chegar no campus. Tinha unidade móvel, tinha transmissão. Bem inovadora, dá para dizer, pelo menos para... Totalmente, né? Para aquele momento era isso. A gente já tinha se agregado aos shows, né? Por conta de ter feito os shows aqueles e ter o teatro e ter todo aquele envolvimento do público. Mas o vestibular era uma coisa mais séria para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente fazia... Incorporava o Hadith, que era o nosso personagem, né? Sim, que passou por aqui também para bater o papo com a gente, né? Bom, então, nessas coisas, a gente entrou lá pelos anos de 92, 93. A gente começou a fazer cobertura, transmissão, na verdade, da Fórmula 1. Com o Hadith. O Hadith e o Fernando Oliveira, que era o Alfeu. E o Hadith tinha um programa também na Estúdio 93, né, Edson? Só para a gente lembrar. É, ele tinha um programa que foi ao ar todas as sextas-feiras, né? Num período lá. Aliás, foi muito engraçado a entrada dele lá na rádio, né? Porque um dia ele foi fazer um teste lá. Estava eu e o Eron gravando. E ele não deslanchava. Não tinha jeito de ir para frente. Porque ele era do quadrinho, né? Sim. Nunca tinha feito rádio. Ah, vou destrancar esse gringo. Desci ali, tinha um supermercado Calcanhoto, na Sinibu. Fui ali, comprei duas garrafas de Cabernet Sauvignon. O cara soltou a língua em dois toques. Foi meio jogada suja, mas valeu porque ele acabou se tornando também, dentro da Estúdio, um marco. Essas corridas de Fórmula 1 foram muito fortes na nossa programação. Que a gente transmitia e as pessoas assistiam e baixavam o volume para ouvir as nossas bobagens. Porque tinha, inclusive, o Nenê Bartelli, que ali de Farroupilha, que era um cara que imitava mais de 200 personagens. Então, ele era muito bom nisso, né? Então, ele se transformava. Apesar de ele não ter muito pique de rádio, assim, mas ele se transformava numa pitada de humor bem interessante. Porque ele jogava lá o Brizola, o Lula, o Paulo Maluf, esses caras todos nada a ver dentro do esporte. E aí, foi assim, naquele dia lá, é 94 que morreu o Senna. Então, a gente fazia os anúncios. E um dos anúncios que a gente fez anterior na Folha de hoje, que era o jornal do grupo, dizia assim, ô Senna, vê se no dia do trabalho tu trabalha, né? Porque ele acabou morrendo no dia do trabalho. E aí, depois disso, a gente resolveu que não ia mais transmitir. A gente fez um outro anúncio dizendo que a Fórmula 1 tinha perdido a graça. E a gente não ia mais transmitir. Então, deixamos de transmitir aqui. Mas o Hadith era importante no nosso contexto lá, porque ele era meio que podia pular de uma coisa pra outra, de uma coisa séria pra uma engraçada. Ele trabalhava no vestibular, ele trabalhava nos eventos de shows. E fazia parte daqueles vários, eu diria assim, Edson, me corrija se eu estiver equivocado, mas elementos ou então das criações, tantas da Estúdio 93, que teve fãs. O público era um de fãs, os comunicadores. Tivemos muitos fãs. E tu trazendo toda a tua experiência já, Edson, da tua história. Na verdade, eu diria assim, a gente foi aprendendo fazendo, tá? Eu acho que a grande sacada era poder perceber as coisas que estavam acontecendo na cidade e se envolver. E se envolver. Então, assim, a gente tem um período que a gente fez muita coisa bacana. Por exemplo, a gente tinha, durante o ano, num determinado, lá quando começava o verão, a gente fazia esportes de verão, que a gente montou uma arena lá no antigo Iguatemi, né? Pra jogos de vôlei de areia e futebol de areia. Então, a gente fazia torneios lá desse... A rádio criava. Criava eventos, né? Criava eventos. Isso foi um evento forte que foi bem legal. Assim como as grandes emissoras de televisão hoje fazem, né? Era um mecanismo de trabalho pra área comercial ter produtos pra vender. Pra vender. Então, isso era muito engraçado até, porque como é que os caras montam uma arena lá no shopping, no estacionamento, né? As pessoas pensavam, Paulo. Então, era uma coisa pra dimensão local muito grande. No início da rádio era um problema, porque a gente não tinha as músicas que as rádios de Porto Alegre tinham. Então, a concorrência não era com as rádios daqui, era com as de Porto Alegre. De Porto Alegre. Eu me lembro que a gente ia uma vez por semana pra Porto Alegre pra bater na porta das gravadoras, pra mendigar quase, pra eles nos darem as músicas, né? E depois teve um período que veio a Atlante da Praia Chias, né? Sim. Um período que a Estúdio 93 estava consolidada. Aí era concorrência mesmo, né? Então, a gente fazia até algumas brincadeiras, assim. Ó, tá tocando a música lá, mas nós vamos tocar aqui também. Ou seja, nós tínhamos essa licença poética pra fazer, né? Com bom humor, gentil, né? A ideia era não bater, né? A gente fez uma vez um show, um show não. Nenhum de nós ia fazer um show na cidade, mas começava o show lá pela meia-noite. E aí eles foram lá na rádio, tipo 9 horas da noite, e a gente deixou eles lá no ar. E foi lá na casa do Yacht comer tortéi da mãe dele, que é muito bom. E eles ficaram lá tocando as músicas que eles gostavam durante essas 3 horas aí. Depois que voltou o comunicador lá pra... Mas olha que loucura! Mas enfim... Edson, eu tenho um vídeo teu aqui. Vamos errar. Tu já viu isso aqui, mas eu vou compartilhar aqui com o pessoal. Que é um material que foi feito pelos alunos, né? Isso. Qualquer segmento de comunicação, o que conta é o público. Se a gente fizer trabalho direto pro público que a gente quer atingir, a gente sempre vai fazer um bom trabalho. Então o que se pensou aqui, né? Desde o início do STC, é de que cada rádio ia ter um público, ia ser segmentado. E a gente ia fazer sempre o máximo por esse público. Então a Estúdio e a 1010 e a People são rádios que têm um segmento bem definido de público. E a gente bate sempre em cima daquilo que esse público quer ouvir. E em cima disso, uma coisa que é super interessante de se dizer e que muita gente na cidade até agora deixou de usar, são os métodos científicos pra que a gente consiga chegar a esse público que a gente quer falar. E o instrumento que a gente tem é pesquisa. Primordial de tudo isso, de se fazer rádio hoje, é ter pesquisa na mão. É ter elementos suficientes pra que a gente possa fazer aquela rádio certa pro público certo. É isso aí. É o tempo. Ah, você podia falar da People, né? A People era o lado. Eu ia puxar a People porque tu foi inovador também. A gente tem que trabalhar o nosso tempo aqui, Edson, porque eu quero chegar na fotografia, no curso e tal. Na universidade, enfim. Mas a People, tu foi inovador porque eu tive a oportunidade de acompanhar o teu trabalho. A gente trabalhava juntos lá, né? Na realidade, tu era o chefe, né? Eu era o peão ali no negócio. Mas foi uma grande honra. Mas na People, tu colocou só mulheres pra trabalhar, né? É, era uma coisa assim maluca, né? Pensar naquela época assim, ó, as meninas... A rádio vai ser tocada por meninas. Primeiro as operadoras, né? E tinha a locutora que era a Yara. A Yara Soares. A Yara Soares. Então, assim, a gente fazia... Era uma rádio soft, assim, com uma programação legal. Tinha um bom nível de músicas e tal, que tocava lá. Algumas até extremadas, assim, como tocar jazz no ar, né? Sim, sim. Tocar música... Às vezes até erudita entrava lá. Então, a gente tinha uma programação mais elitista, assim. Não deu muito certo por um... Deu certo por um tempo, pelo perfil, né? Mas, como se exigia massa, né? Muita gente pra... Comercialmente não era fácil de vender. Aí, no lugar, a gente colocou a 102 FM. E aí foi o popularzão, né? É, o popularzão, que é uma coisa que funciona até hoje, né? A gente vê aí que a Rádio Viva é a rádio... É, a rádio... Foi a nossa sucessora, né? Da 102. Depois a 102 passou a ser Antena 1, né? E foi um momento ímpar na sociedade, na cidade, que mudou, né? Modificou. Edson, pra gente... Por conta do nosso time aqui, do nosso tempo... Vamos dar um pulo pra questão da... Vamos queimar essa ponte. Vamos queimar essa ponte. Uma ponte maravilhosa, com muita história, né? Aliás, eu quero dizer aqui que eu entrei no rádio também. Não sei se tu lembra, Edson. Foi tu que me convidou. Trabalhava de office boy lá no Estúdio Uno. E aí tu saiu e tu chegou. Cara, eu fui te pedir um ingresso, tu lembra? Pro cascaveletes e tu me botou pra trabalhar. E aí a gente ficou aí muitos anos, Edson. Te agradeço por isso. Foi uma baita de uma experiência. Mas, Edson, e aí... Como é que tu chega na parte que tu é professor do curso aqui de fotografia, né? Tu criou o curso, montou o curso. Vamos fazer uma leitura aí. O curso tinha o professor Machado, que sempre foi o cara que deu aula de fotografia na universidade. E eu era o monitor informal dele, não tinha vínculo nenhum. Eu vim aqui porque ele era meu amigo. A gente trabalhou no Pioneiro junto. A gente, nesse período do Pioneiras, muitas vezes a gente saía do jornal e vinha pra aula. Então, fui pegando gosto ali pela sala de aula e tal. De vez em quando ele me deixava eu dar um espetáculo lá, principalmente dar mais atualizações das coisas da fotografia, porque eu era mais atualizado nesse sentido. E ele era extremamente generoso e gentil. E aí, depois que ele saiu da universidade, eu assumi a cadeira de fotografia nos cursos de comunicação, que era onde a gente dava aula. E também lá no curso de moda, também eu dava aula lá. E aí, durante esses anos todos, eu tinha um paralelo aí de trabalhar na rádio, no rádio, lá no STC, como diretor, gerente, tudo, coordenador, o que viesse, eu traçava. E aí, eu dava as aulas de... E aí a gente tinha aqui na UCS o prédio novo aqui em 2001, que foi inaugurado, né? Tinha um estúdio fantástico, é o melhor estúdio que a gente tem na cidade hoje, tranquilamente. Olha. E aí, instalações na área da fotografia fantásticas, né? E aí a gente... Eu pensei e conversei com o meu diretor lá e disse, ah, a gente podia lançar um curso de fotografia. E aí, na época, começou a aparecer umas modalidades diferentes, como os sequenciais, que eram mais facilitados, o ingresso e o desenvolvimento do curso e tal. Como a gente tinha uma estrutura que ficava ali ociosa durante o dia, né? Então, a gente começou a lançar o curso de fotografia, o sequencial, que funcionava de manhã, das oito ao meio-dia, porque eram na segunda e na terça só o curso, e na quinta e na sexta. Ok. Depois a gente fez um outro horário no intermediário, depois passou para o vespertino, funcionando tudo concomitantemente, né? Aí depois veio a modalidade de tecnológico, né? O tecnológico, daí a gente montou um programa, o desenvolvimento do curso, e ele passou a ser tecnológico. E aí funciona agora à noite. E tu ficou quanto tempo faz que tu tá aí, Edson? Olha, como professor aqui na Ux, eu estou há 30 anos. Olha só. Ficou na coordenação do curso também, né? É, mas os cursos começaram... É, os cursos começaram... não é tanto tempo assim. Mas passaram vários coordenadores, né? Teve a Candice, teve o professor Germano, uma figura muito importante para o curso. Agora tá o Gustavo também, que é um cara bem interessado na área. E a gente tem um... a vantagem dos cursos é que a gente tem uma estrutura de laboratórios boas e de equipamentos, tá? Os equipamentos são... os alunos podem provar, assim, as duas marcas famosas, que são Canon e Nikon, eles podem provar. Então, eles vão ter mais certezas quando eles forem investir no negócio deles, que a maioria dos nossos alunos, eles saem para ser... para ter o seu próprio empreendimento, né? Então, é a maioria deles. Ninguém vai trabalhar de funcionário num estúdio, tá? Por exemplo. É, mudou muita coisa também, né? É, e a gente tem os famosinhos que a gente chama, né? Tem o Jefferson Bottega, que trabalha lá na RBS Porto Alegre, tem o nosso amigo lá, o Juan, que tá no El País, da Madri. Olha! Tem o Ricardo, que tá na assessoria do governador de Santa Catarina, agora trabalha como fotógrafo também. Todos passaram aqui pelo curso de fotografia. Então, vários outros também, que tem o seu negócio e que são... que tem um desenvolvimento bem legal. Tem gente que dá aula de fotografia hoje, né? Fora daqui. Então, é... A gente foi feito multiplicador nessa área. Foi o segundo ou terceiro curso do Brasil, né? Tinha o de São Paulo, que era o curso lá do Senac, que foi o primeiro, que é um curso de graduação, é um pouco mais robusto que o nosso. Mas a gente mantém uma qualidade no curso muito boa, assim, nível técnico e artístico. E tudo aí, né? Com o teu trabalho, o teu esforço. Edson, o nosso tempo, ele passa voando. A gente teria muitas coisas, muitas fotos a gente trouxe aqui. Edson, que mensagem tu deixa, afinal, nessa tua trajetória aí, um minuto, dois, para os internautas que estão nos acompanhando, essa tua experiência toda e o primeiro multimídia, né? Até chegar ao curso de fotografia, como professor, passou pela televisão, que a gente nem falou aqui, a UxTV também, que tu passou coordenando, né, Edson? Então, o que é que tu deixa aí desse novo mercado, enfim, né, internet, como é que tá a fotografia? Um resuminho, né, dessa tua trajetória e da tua projeção em um minuto, Edson. Eu acho assim, eu sempre digo para os meus alunos que eles têm que ser honestos com o que eles fazem, eles têm que ser o melhor, eles têm que fazer o melhor. Eles têm que entregar um trabalho justo, honesto, consistente, forte, ter um conceito, não pode ficar só na superfície. A gente tinha muito fotógrafo que saía daqui e ia fazer foto de casamento, ia fazer foto de festa, né? Esse é o que eu dizia que ficavam na superfície, né? Outros, eles tiveram um engajamento maior na profissão, tem que conhecer tudo do que tá acontecendo. É uma profissão difícil porque ela é cara, né? Os equipamentos são caros, mas que as pessoas têm oportunidades fantásticas nessa área, né? Então, a gente tá vendo que, por exemplo, o progresso que os nossos alunos têm, né? Isso é importantíssimo porque eles têm a base muito boa daqui do curso. Eles acabam, e não é porque eu estou incluído, eles têm professores excelentes que conhecem. O cara que é fotógrafo, que dá aula de foto de moda, ele conhece moda. O que dá foto publicitária, conhece foto publicitária, tem especialização na área. É um cara que faz, é um cara que sabe como dizer pra fazer, sabe? Todos nós que trabalhamos no curso temos essa expertise de poder ter uma casca forjada no trabalho mesmo, na atividade. E isso é importante pra que os alunos tenham de retorno depois, pra quando vão pro mercado ter com o que se virar, com o que se projetar, né? Então, a gente fica muito feliz com os nossos alunos se dando bem por aí. E com o trabalho que tu construiu, Edson, com certeza. Olha, eu não gosto muito de botar na primeira pessoa, porque parece que a gente tá se exibindo, né? Na verdade, se tu me conhece, não é de hoje. Claro. Eu sempre, nessa trajetória toda aí, eu sempre fui um invisível, tá? Eu nunca era o cara que tava me promovendo por causa disso. Sim, sei disso. Então, assim, trabalhei com muita gente competente e o fato de poder administrar e gerir esses caras era o que era mais... que gerasse conteúdo pra que as coisas funcionassem, né? Então, eu sempre me mantive meio que apagado pra que as pessoas pudessem brilhar. Sim, perfeito. Mas não é uma questão de aparecer, Edson, mas sim uma questão de reconhecimento, né? Existe, claro, uma grande diferença nisso e tu realizou aí um excelente trabalho. Te agradecemos, Edson, foi uma grande honra pra mim. Jamais imaginava que poderia que tá te entrevistando, né? O cara que me trouxe pro rádio. É, os alunos acabam virando as personagens, né? A gente... os principais. Deixa eu falar um pouquinho mais, eu só gosto de falar, né? Professor, gosto de falar. Outro dia eu tava vendo o principal telejornal da RBS, ou o principal programa que eles têm, que é o JA, né? Numa dessas atividades que eles têm pelo interior, assim, aí na tela, assim, os três caras que foram formados por a gente, né? Pela UCS. Isso dá um orgulho muito grande pra gente. Que legal. Isso que é, fora os outros que estão por aí. Por aí, espalhados pelo mundo. Edson, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Valeu pela participação e até a próxima, né? Vamos lá. Com certeza. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Você conferiu mais um episódio do UCS Play Podcast. Não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e compartilhar o conteúdo. Os nossos programas estão no YouTube e também no Spotify. Ou você nos acompanha no arroba UCS Play. No Instagram, no TikTok, no Facebook ou no Twitter, que agora é X. E também você nos acompanha na rádio Comunicaverso. Um forte abraço e até o próximo. Um forte abraço e até o próximo.